Tem uma médica muito conhecida, ela trabalha cuidando das pessoas, principalmente na área da saúde mental, que diz assim, olha, é na necessidade que surge a criatividade. Por quê? Porque quando nós passamos por algumas necessidades na vida, sejam de todas as dimensões, nós temos uma natureza de criar uma saída para os problemas, para as dificuldades. Acontece que algumas vezes a gente fica um pouquinho acomodado e quer que caia do céu, mas Deus nos quer criativos, Deus nos faz, mas o movimento é nosso, para saber se a gente sai da nossa posição da zona de conforto, para saber o que a gente pode criar de solução para que seja a vida, né? E gente, a gente precisa entender que as diversidades da vida fazem parte do processo de construir novas possibilidades. Superar os desafios é sempre uma oportunidade de crescimento. Assim, a gente se desenvolve nas dimensões da nossa vida, a gente se desenvolve na dimensão espiritual, física, a gente se desenvolve na maneira pessoal, né? Principalmente quando a gente percebe que a gente pode ir descobrindo novas possibilidades. Ser resiliente, a resiliência nos ensina muita coisa. Quando a gente fala em resiliência e vencer os obstáculos, não é só quando alguém morre ou quando você é demitido, né? Você tá lá trabalhando, tranquilo, né? Tá lá na sua vida, já fazendo tantos planos para o futuro. Aí você, de repente, você recebe a notícia que você foi convidado a se retirar, sair dessa empresa e tal. E aí você é surpreendido, né? Te dá um vazio, um buraco, abre um buraco assim, uma sensação de e agora? O que eu vou fazer? Aí você começa a desenvolver, né? Você acha assim, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que eu vou mudar? Tá aí. Quando nós passamos por uma dificuldade, a gente começa a exercitar esse pensamento. Nós somos os únicos, né? O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. A gente nasce e a gente sabe que a nossa vida vai acabar. E mesmo assim, a nossa cabeça acha que somos infinitos, né? Que a vida nunca vai acabar e que sempre vamos ser assim. E que a gente sempre precisa ter sempre o bom e o melhor. Mas, no desenvolvimento da vida, perceber que a gente pode fazer do nosso dia sempre algo novo, não é ressignificar, então, só em situações críticas e difíceis, né? Quando quem é dona de casa sabe. Às vezes, a correria do dia a dia não dá tempo da gente comprar comida ou então, às vezes, é final do mês, a gente tá lá com a geladeira meio pra vender, sabe? Sem nada assim. Aí você abre e você fala, nossa, o que eu vou fazer de mistura? Aí você olha, vê lá uma verdura meio esquecida, vê uma batata, uma batata lá na fruteira, alguma coisa assim. Você fala, acho que eu vou fazer um bolinho. Você pega aquele ingrediente e transforma ele num prato principal. Ressignificar é você acordar e pensar, o que eu vou fazer do meu dia de especial? Não só quando há algo especial pra ser feito. Sabe por quê? Essa louça que você guarda, por exemplo, só em casos especiais, você não sabe quando vai ser. Use hoje. Aquilo que você pensa que você pode usar só quando acontecer algo de diferente na sua vida, use hoje. Seja uma roupa, seja um novo caminho. Muda o seu caminho de vir ao trabalho, por exemplo. Como é que eu uso você pensar? Escolha um outro caminho. Deixa eu conhecer esse lado aqui. Faça coisas diferentes. Pense algo novo pra você. Sirva-se de algo especial a começar por você. Sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso o tempo todo. É a gente que às vezes vacila um pouco. E na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, vamos refletir, vamos alimentar o nosso coração esse momento tão especial que a gente dedica a ele como único. Hoje é o primeiro e o único que temos. Vamos acompanhar. Agora que Deus nos tornou justos por meio da fé, estamos em paz com Deus por obra de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos pela fé o acesso a esta graça, no qual estamos firmes e nos orgulhamos da esperança de alcançarmos a glória de Deus. Mais ainda, nós nos orgulhamos até dos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz firmeza. A firmeza traz a aprovação de Deus e esta aprovação faz nascer a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. O crescimento na vida é justamente marcado pela capacidade que nós temos de superar realidades difíceis, superar obstáculos que ao longo do caminho vão sendo colocados diante de nós. Não adianta porque surgiu um obstáculo, porque algo se tornou um momento difícil, que você vai desistir e abandonar aquilo que você propunha a alcançar na sua caminhada de fé. Este bonito trecho da Carta de São Paulo aos Romanos traz uma mensagem muito especial ao nosso coração. Nos convida a viver algo que humanamente parece até ser contraditório, porque de certa forma em nossa humanidade nós sempre queremos as coisas fáceis, aquilo que nos dá prazer, aquilo que parece ser recompensador. Mas São Paulo vai dizer que há momentos na vida que nós precisamos nos gloriar até mesmo dos nossos sofrimentos. Agradecer a Deus pelas experiências de dor que passamos, porque tudo isso contribui para nos construir como pessoas, como seres humanos. E toda dor quando é enfrentada, não com revolta, não com rejeição, mas quando eu acolho esta realidade, como a dor acolhida me fortalece. Como a dor que eu acolho, sem me revoltar, mas agradeço a Deus, porque naquele momento de dor eu faço uma bonita experiência da presença dEle ao meu lado. A dor não é capaz de vencer e nem destruir quem eu sou, porque o Senhor está me oferecendo o Seu amor. Então eu acolho este dom do amor para superar o sofrimento. Não olho o sofrimento como algo mal, algo que vem para me impedir ou para me destruir, mas eu acolho como algo que vem para me ensinar. E São Paulo vai dizer, neste pequeno trecho, quando eu acolho o sofrimento, então a dor me faz ser forte. A força me capacita para enfrentar coisas que talvez na frente serão até maiores do que aquelas que agora, no momento presente, eu estou vivendo. Mas se eu permaneço firme, não me deixo abater, não me deixo destruir, então eu cresço na grandeza da esperança. E aquele que acolheu a esperança, saber que a esperança não decepciona. A nossa esperança está no Cristo. Vamos então procurar fazer uma bonita caminhada de fé, reconhecendo que nem sempre vai ser fácil. Há momentos em que a gente precisa, como a própria Dani acabou de dizer, ressignificar muitas coisas na nossa vida. E até mesmo fazer novas escolhas, mas isso tem que acontecer com um coração muito livre. Que nada obrigue você a fazer algo que não seja sonho e desejo da sua alma, mas que você possa lutar sem se cansar, sem se revoltar e sem jamais se sentir derrotado, porque sabemos em quem colocamos a nossa esperança. E o amor de Deus jamais nos decepcionará. Vamos viver então a nossa caminhada nesta bonita força e certeza. Provações sempre teremos, obstáculos vira e mexe nós encontraremos. Mas existe um amor que nos habita e é nele que nós refazemos as nossas energias, as nossas forças, as nossas motivações. E continuamos caminhando, com um bonito sorriso nos lábios e sempre portando uma especial alegria no coração. E ressignificar é dar um novo significado às coisas. Sejam elas as coisas boas ou as coisas difíceis. Seja você vivendo hoje um obstáculo, você dá um novo sentido para esse obstáculo, criar uma nova saída. Pensa, sabe? Porque às vezes esses buracos que a gente passa na vida, que a gente acha que a gente não vai conseguir sair, que a gente acha que a gente vai morrer com alguma situação, vou te falar. Olha, em Deus está a redenção. E aí a força natural da vida, essa que Deus te dá, faz você estender a mão e sair dessa situação e dar um novo sentido àquilo que você mais precisa no dia de hoje. Nas asas do vento que vem, no dorso da nuvem que vai, eu vou frutuando no espaço infinito, pensando em meu Deus e meu Pai, pensando em meu Deus e meu Pai. Além da montanha que eu vi, além do pranalto do amor, eu vou frutuar na beleza da vida, pensando em meu Deus e Senhor, pensando em meu Deus e Senhor. Degrau por degrau por degrau vou subir a escada que leva ao amor e vou caminhar o caminho da vida, pensando em meu Deus e Senhor, pensando em meu Deus e no amor. E muitas vezes nós queremos que o mundo mude para nós. Esse desejo que a gente quer que o mundo faça, que as pessoas mudem, para que seja mais fácil para nós lidarmos. Como o Padre Camilo disse, ainda mais nessa canção, é um novo caminho que está aí. Somos peregrinos dessa vida, somos peregrinos da esperança e somos peregrinos nesse amor, nesse novo caminho que criamos a cada dia. E assim, rumo a Deus, nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Não é pelo fato de Deus te amar que Ele vai facilitar as coisas no seu caminhar. Maria é um exemplo concreto disso. A escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Quantas provações ela enfrentou, quantas dificuldades ela abraçou, mas tudo ela superou na graça do amor. Ela sabia que o amor que habitava era maior do que todas as coisas que do lado de fora aconteciam. Então ela continua, mesmo entre provações, mas caminhando com um coração profundamente revestido de paz, um coração agradecido. Olhamos para ela e peçamos esta graça bonita para o nosso coração também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por este novo dia que o Senhor nos dá, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém.